O que é isso? O que é isso? O que é isso? Santo Deus Só tu és Deus Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Deus, pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Por isso eu posso suportar Eu sei que eu vou te dar Se está atendendo a tua cicatriz Estão profundo as pontas O arado deixa na terra Muita pressão não está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos Que se encontra uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, sei quantas vezes Eu vou o Senhor Só tu sabe quantas vezes Eu não gostei Porque há tantas pessoas que me desculpem Eu penso com carrega Eu penso com consílio Mas eu não desisto Vamos fazer Combate com carrega E você não me desculpa Porque ailo está O que é isso? Não me desculpa Para os que estão Poder Vem SAR Pessoas, já posso suportar Com a força inicial Já posso suportar Já posso suportar Com a força de Deus, já me tem Com a força inicial Com a força inicial Já posso suportar Com a força inicial Com a força inicial O que é isso? E agora foi o meu pai Eu sei que nas aflições Fiquei com as mãos Se faz sentir Já jamais vai se comparar Com a glória Diz que sempre é melhor Já foi o meu pai Se faz sentir Já foi o meu pai Doce que se engano Chega o meu pai O meu pai A boa fã vira me remenciar O meu pai É verdade Amém. Amém.